Teve uma vez que encarei uma jornada incrível que começou em um escritório da Polícia Federal, um shopping do Rio de Janeiro, e me levou até os 13 quilômetros mais bem percorridos dos últimos anos, pelos parques da Disney. O que é curioso não são apenas os detalhes do planejamento da Operação Complexa, que é levar seis pessoas para outro país, saindo do zero. Bom, para falar a verdade, o planejamento foi em si curioso, sim. Só o cronograma, impresso em folhas de papel A4 coladas umas ao lado das outras, tinha quase três metros de extensão, a foto está aí no post do programa. Mas, mais do que isso, o que me chamou a atenção, e desperta a sombra até hoje, é que os 13 quilômetros pareceram muito mais intensos, muito mais detalhados e muito mais vividos do que qualquer caminhada que eu já havia feito. E aqui, penso ser oportuno explicar que caminhadas são para mim o momento ideal de vivenciar um estado de coisas, o meu estar no mundo. Procuro andar até o trabalho quando posso, cumprir os afazeres domésticos deixando o carro em casa, seja para pensar, seja para refletir, seja para relaxar, nada melhor do que caminhar. E na hora do almoço, topo, por exemplo, mesmo que sozinho, andar 20 minutos até o restaurante para refletir e avaliar sobre os desafios que a parte da tarde vai descortinar. E isso vem de longe. Fiz tudo o que precisei na infância e na adolescência a pé. Por curiosidade, medi a distância no Google Maps. A pé, da minha casa na época, até o centro comercial do bairro eram apenas 1,3 quilômetros. Mas parecia uma volta ao mundo, em descobertas de novos limites, de independência e, de claro, algum risco. Mas esses 13 quilômetros, que resumem a soma de uma volta em cada um dos quatro parques principais da Disney, parecem infinitos em seus 13 mil metros. Que nem são medidos assim por lá, que elegeu a estranha milha como unidade padrão de distâncias horizontais. Para você entender o que eu quero dizer com isso, aqui no Penso Primeiro 14, preciso dar uma rebobinada nos acontecimentos até dois anos antes dessa viagem incrível. Pois é, falar em rebobinar entrega a idade de uma forma absurda. paciência. Mais um pouco. Volta mais um pouco. Isso, vai. Isso aí, pronto. Estamos em algum dia de 2015 e eu abro a minha carteira às sete horas da noite. Tenho exatamente dois reais dentro dela. Pois é, passei e passo momentos como esses de forma insistentemente desagradável em minha vida. Eu tenho dois reais e preciso voltar para casa no bairro ao lado de onde estou a trabalho. Antes de ficar parado, pensando, refletindo, avaliando, olho para a Avenida Ayrton Senna e começo a caminhar. Duas horas e meia depois, chego na porta de casa. Suado, cansado e sem ar. E, como esse demiurgo metido a gracejos parece ser o arquiteto de algumas coisas que vivemos, a distância não poderia ter sido outra. Os mesmos 13 quilômetros. Pode medir aí no Google Maps, Casa Shopping, até o Anil, em Jacarepaguá, ambos na zona oeste do Rio de Janeiro, a pé. 13 quilômetros. E é aqui que chegamos na questão central do Penso número 14. O que diferencia a caminhada deliciosa, inebriante, recompensatória e inesquecível de uma volta nos parques da Disney da outra, feita dois anos antes e que sim, foi perigosa e tediosa, é até meio óbvio. Foi a quantidade de dinheiro que tinha em minha carteira nas duas ocasiões. Mas, a título de pensamento original, prefiro direcionar a reflexão para outro lado. O que tornaria esses dois momentos iguais? O que faria essas caminhadas representarem, cada uma ao seu jeito, uma maneira de encarar e vivenciar o mundo do meu tempo? Esse mundo que eu caí sem aviso e pretendo estar nele até que não mais esteja. Pois eu digo. O que torna os dois momentos iguais é a forma como eu lido com a adversidade. Sim, tem dias que eu quero parar. Outros, que acho que já desisti e me mantenho ativo somente na inércia. E tem outros ainda em que 13 quilômetros são só o começo de uma jornada antes do jantar. Mas, em todos eles, lidar com a adversidade é a maneira com a qual resolvi seguir, porque ela é a única certeza que temos no mundo, nessa pedra sideral que estamos destruindo todos os dias. Por isso, em mais um capítulo da série Trechos de Livros que Leio Somente para a Minha Provável ou Audiência, achei oportuno trazer uma pequena parte da introdução do livro Como Lidar com a Diversidade, de Christopher Hamilton. O livrinho simpático, de rápida leitura, faz parte da coleção The School of Life, da Escola de Filosofia criada pelo Alain de Botton, que tem vários vídeos no YouTube em inglês e já foi até entrevistado pelo Bial em seu talk show na Globo. Separei alguns links sobre ele no post caso você se interesse. Ah, e o livro está disponível na Amazon, comprando pelo link do post e você me dá uma força na forma de uma pequena comissão que nem altera o preço do livro, dá essa força lá pra gente. Mas, por enquanto, deixa eu te dar uma força por aqui, em mais essa edição da série Trechos de Livros que Leio Somente para a Minha Provável Audiência, livro de hoje, Como Lidar com a Diversidade, de Christopher Hamilton, editor Objetiva, página 9. Todos sabem que a vida é repleta de adversidades. Todos nós vivenciamos perdas, fracassos, frustrações e dor de diferentes formas. Essa condição é tão óbvia que raramente refletimos sobre o porquê de ser assim. No entanto, se desejamos aprender a reagir diante da adversidade de forma construtiva, um bom começo é pensar sobre o motivo de haver adversidade na vida. A adversidade é, me arrisco a dizer, inevitável. Não há nada que se possa fazer para escapar dela por completo. Mas isso, longe de ser um pensamento negativo, é profundamente libertador, porque nos permite conquistar uma perspectiva realista sobre nós mesmos e sobre o que podemos fazer, de fato, para dar sentido e tirar proveito das adversidades que enfrentamos em nossas vidas. Aqueles que vivem no mundo desenvolvido são muito sortudos. Em muitos aspectos, vivemos em um mundo de abundância e oportunidade. Geralmente, não precisamos nos preocupar com a disponibilidade de comida nem abrigo, de serviços médicos e oportunidades de educação, mesmo com a forma absurda como administramos estes recursos, faça com que sejam distribuídos de forma muito mais desigual do que deveriam. No entanto, não vivemos em um mundo de recursos ilimitados, e os seres humanos normalmente estão em competição declarada por eles, sejam recursos concretos, como renda e propriedade, sejam recursos mais intangíveis, como fama, reputação, status, etc. Vemos essa competitividade no trabalho e no mercado imobiliário, por exemplo, e em nosso desejo por progredir na área profissional. Além disso, somos criaturas extremamente vulneráveis em termos físicos, cujos corpos podem ser danificados com facilidade. Costumamos não levar isso em conta, apesar de saber que é assim, em geral porque vivemos com muito mais saúde do que os seres humanos de qualquer outra época, mas uma visita ao setor de emergência do hospital mais próximo nos lembraria o quão vulnerável é o corpo humano. Por isso, buscamos garantir para nós mesmos e para aqueles com os quais nos importamos as melhores condições possíveis de segurança. Todos nós buscamos consolidar nossa posição no mundo e, mesmo que cada um tenha a nossa noção diferente sobre conhecimentos de segurança e providência, nosso desejo e nossa necessidade para obtê-los significa que, inevitavelmente, entramos em choque uns com os outros, porque, no fundo, estamos buscando basicamente a mesma coisa em meio a recursos limitados. Em outras palavras, nós nos deparamos com a adversidade. Mas seres humanos não são vulneráveis apenas no físico. São também profundamente vulneráveis em termos psicológicos. Isso se manifesta, em parte, porque as necessidades e os desejos humanos são potencialmente ilimitados, no sentido que se alimentam uns aos outros e ao mundo ao seu redor, de forma tal que os seres humanos estão sempre em busca de mais, mais daquilo que já tem, mais de alguma coisa nova. Do meu ponto de vista, existem razões profundas na psicologia humana para que isso seja assim. Em particular, três ideias contidas nos escritos de Samuel Johnson parecem especialmente úteis ao entendimento desse fenômeno. O apetite da imaginação, o vazio da existência e o anseio por novidade. Dr. Christopher Hamilton é professor sênior de filosofia da religião do King's College de Londres. É autor de Middle Age, Idade Média, parte da série Art of Living, A Arte de Viver, publicada pela Acumen Books em 2009, e de Living Philosophy, Filosofia Viva, publicado em Endenburg University Press em 2001. O projeto mauromaral.com começa e termina nesse podcast. Toda segunda-feira, estabeleço esse contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da minha provável audiência. O podcast está disponível em todos os agregadores do mercado, com destaque especial para o Spotify. Mas você pode também ouvir no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, ou onde mais inventar de curtir e ouvir histórias em áudio. Tudo o que eu faço nessa empreitada tem a ver com contato direto, pessoa a pessoa, laços fortes. Então, assine a nossa newsletter, entre para o grupo de distribuição de conteúdo e me siga no Instagram, em arroba mauromaral. Todos os links estão no site do programa, em mauromaral.com. Dúvidas, sugestões e ideias para pautas, é só me mandar um e-mail em eu sou arroba mauromaral.com. Penso número 14, gravado em 27 de outubro de 2019. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. E, ouçam só vocês, em grandes momentos de adversidade. Obrigado.